Música Meus macumbeirinhos de plantão, meu alupô desde aqui né Tô falando com vocês aqui no meu terreiro aqui de caçador, Santa Catarina E eu sei que você que tá aí do outro lado pode tá em outro país Pode tá atravessando essa madrugada sem sono, pensando nos teus problemas O primeiro problema que você vai ter na tua vida chama-se medo Medo de ser feliz, medo de vencer, medo de deixar ser derrotado Medo de perder a pessoa que você ama, isso é complicado, isso é complicado, tá Você só não pode ter medo de uma coisa, de procurar ajuda Quando você tem medo, você tem que procurar alguém que te defenda Que te acolha, que te cubra com o manto e te proteja Pode ter certeza de uma coisa Nós que somos de vida espiritual, que viemos de uma razão afro-religiosa no Brasil Nós aprendemos a não julgar as pessoas E a gente sabe que quando alguém procura macumba Eu gosto de falar assim ó, as coisas as claras, tá Quando alguém procura um culto, um culto de ocultismo Quando alguém procura uma magia negra É porque não tem mais aonde recorrer E eu sei que tem muita gente que não procura por medo Tem muita gente que é cagão mesmo, que é frouxo E frouxo perde batalha E frouxo perde batalha E frouxo perde batalha Ninguém aqui mata, ninguém aqui é assim ó, bandido é assustador Bandido assustador e ruim, talvez seja o problema que tá ao teu lado Não tenha medo, não tenha medo de procurar uma ajuda espiritual Não tenha medo Você tem que ter medo de estar sozinho Ah, mas eu sou católico Eu vou na missa todo domingo Ah, porque eu sou da pastoral da saúde Ah, porque eu sou ministro da igreja Ah, eu sou obreiro Ah, eu sou pastor Que bom Palmas, né Que bom, que bom que você tenha uma religiosidade ao teu lado Isso é muito bom Isso é muito importante Mas Você às vezes tá precisando de uma força a mais Você tá precisando de um exército pra te defender Pra te proteger Pra brigar, pra batalhar por você E esse medo bobo que você tem aí não tá deixando Né E as coisas não são assim Então eu digo pra vocês assim ó Não tenha medo de vencer Marca uma consulta comigo Em 20 minutos a gente resolve Em 20 minutos é o tempo suficiente pra mim ter e dizer Vou te ajudar Tenho o que fazer ou não tem Quer vir a caçador pessoalmente? Quer que eu vá até aí? Eu vou Eu tô chegando agora de uma viagem Jaraguá do Sul Curitiba São Paulo Interior de São Paulo Goiânia Brasília Mato Grosso Mato Grosso do Sul Paraná Tudo numa semana Um povo se reuniu Conseguiu organizar uma agenda E fui E posso ir pra te atender E posso ir pra te ver Eu não tenho problema quanto a isso Se você não quer vir aqui Não tem como eu ir Conversa com os meus meninos Agenda online Igual nós estamos aqui Uma videochamada Em 20 minutos eu vou poder te dizer E pode ter certeza de uma coisa Eu sou verdadeiro Se é a primeira vez que você tá assistindo um vídeo meu Presta atenção Esteja pronto pra ouvir a verdade Porque às vezes você tá no caminho errado e ninguém te falou Às vezes você tá fazendo os planos errados E nenhum amigo teve coragem de te falar E pode ter certeza que eu vou E aquilo que tiver nos alcances das minhas entidades Você vai vencer E você vai até o fim Motubaxé